Olá gente linda, tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um vídeo. Sou a Vera Val, criadora do canal Vera Val, amecados e suculentas. Se está chegado novo e não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com os vossos amigos. Gente, hoje vamos passear um pouquinho no meu jardim e quero-vos mostrar uns novos habitantes do meu jardim. Se gostou do tema, venha comigo! Gente, vou aproveitar para vos atualizar aqui a minha floreira, a minha fonte. Isto, esta foto que eu vos vou deixar aí separa a diferença de agora seis meses. Olhem agora como é que ela está. Está aqui um sonho. Olhem aí, um bonequinho. Está lá aí e olhem, ele já está aqui escondido. Está mesmo, mesmo um sonho este medonzei. Está mesmo um espetáculo. E olhem este que lindo que está também. Este não é um medonzei, é outro. Esta foi a que a minha amiga Catarina me deu. Tem estado muito calor, mas quando o tempo refrescar mais um pouco, eu vou decapitar para dar novos brotos. Eu vou deixar aí na tela do vídeo que é que as pessoas confundem e dizem que este é, mas não, esta é prolífica que não tem, as folhas não são tão goçadas. E aqui embaixo está assim. Estas estão mais fridas com o calor. Aquela parte bate mais sólida. E está mais frida. O calor tem estado muito. Esta aqui, vou tirá-la daqui, porque ela não se tem dado muito bem. Tem sofrido muito aqui, não tem estado do fítio. Estas aqui já estão bonitas, mas aquela ali ficou sempre feinha logo desde o início. Menina, anda comigo. Vamos tirar aqui algumas destas plantinhas, já nem se vê os peixes. E levá-las para o lago grande. Não consigo ver os peixes. Não consigo ver os peixes. Não consigo ver. Consegues ver, Marcos? Sim. Não consigo ver nada. Sim, sim. Consigo. Cheio! e já dá para ver que eles estão ali bem vou ver se vos consigo mostrar se eles vão aparecer aqui ou agora como ser certo esconderam-se estão a ver ali ele tem mais que eu não posso esticar muito se não olha o pão de cabeça e hoje o dia está fresquinho não está frio está agradável por isso não é não é preciso ir dar bem então eles fogem mas tem aqui vários olha só que eu puxo as ervas e eles escondem-se para o outro lado mas pronto já era isso que eu queria tirar algumas para ver se eles estavam bem bem estão porque olha que giro está aqui a comida e ele está à procura dela eu adoro ver isto adoro 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 olhem que fofo que giro parece uma criança quando lhe dão um brinquedo mas adoro mesmo ver assim os peixinhos gosto mesmo olhem que lindo 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 vamos meter então as ervinhas que eu tirei no lago grande também já tive lá a dar-lhe a dar de comer vamos lá meti-lo e aqui estamos e estes aqui escondem-se mais lá em baixo e às vezes vem à tona olhem aqui onde é no florido e vamos então meter as plantinhas que eu colhi o outro lago aqui esta é uma bem grandinha quando elas ficam bem adultas ficam assim e aí e aí já estou devolvidas à natureza olhem esta planta aqui e daí estas coisinhas aqui nas pontas também gosto muito e eu tive uma surpresa olhem quando eu vim de férias para ver se consigo mostrar para vocês que eles são pequeninos e muito rápidos quando eu cheguei de férias tinham tinha peixes pequeninos e eles andam aqui só que eu não consigo mostrar para vocês que eles são tão pequeninos e tão rápidos olhem 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 ol Pequenos! Fiquei super contente! Eles são pequeninos e rápidos, mas penso que deu para vocês verem. Vou-vos atualizar, olhem aqui esta. O Carlos deu-me uma destas bariagata, mas eu acho que ela não perturbe. Mas agora eu descobri que uma tia minha tem essa bariagata, até tem muito. Vou-lhe pedir. Também queria estas aqui, que é a sálvia branca. Não consegui arranjar, procurei nos outros. Entretanto fui a casa da minha amiga da Fernanda e ela tinha lá muito idinho. Diz-me! Diz-me! Tu que queres! Tu que queres! Esta aqui é vermelhinha, eu tenho as no lago, mas resolvi plantar aqui fora do lago. Aqui cede um bronze. A minha petúnia. Aqui tenho este jarrão que vou plantar aqui uma planta. Aqui tenho esta bromélia, que foi a minha amiga Anavela que me deu. Isto aqui são tudo pontinhas, que já estão bem lindas. Olhem aqui estes sabonis que eu coloquei aqui, não sabia que era bariagata. Eles tinham mesmo só uma manchinha, eu pensei que não ia dar bariagata. Plantei-os aqui, olhem, estão aqui bem lindos. Lindos mesmo. Aqui, como eu já vos falei em vida anterior, isto foi onde eu coloquei mudinhas que não queria botar fora. E então coloquei aqui. Este aqui dá muito, que é doê daquele ali, do limonlima, mas sem ser bariagata. Alguns filhos nascem assim todos verdes. Plantei também aqui estas pontinhas, de uma que estava um pouco feinha. Gente, como eu disse no vídeo de quinta-feira, eu vim de férias. Olhe, está tudo aqui cheio de ervas. Também tenho estas meninas aqui, que também gosto muito, que também comprei. Estas aqui eu também gosto. Elas agora estão assim, vinho de estufa, estão um pouco, a folha não está assim muito larguinha. Esta, isto aqui, eu já comprei e dei sete euros cada vasinho. E estes aqui, eu comprei três euros e meio. Quando o senhor me disse, eu trouxe para aí uns quatro. Olhem estas, eu adoro, adoro estas. Está assim uma cor, um espaço. Claro que isto agora foi feito há pouco, quando estiver tudo preenchido fica mais bonito. Aqui esta minha petúnia também está maravilhosa. Olhem este sedum. Este sedum, este agónio. Está com umas cores fantásticas. Eles agora estão em dormência, mas para o mês que vem, que é para o mês que vem. Não, quando começar o outono, outubro, eles começam a sair de dormência. E este também é um agónio. Este aqui também. Olha esta, aqui foi a minha amiga e seguidora, Dona Adriana, que me ofereceu. Mais uma, isto aqui deixa arrancar, isto aqui vira praga. Eu comprei estes, que depois preenches tudo e acho que fica com uma cor bem bonita. Aqui é o agónio canarense, que eu tinha muitos, também plantei aqui. Aqui tem um gerânimo, plantado aqui nesta floreira, nesta bicicleta do mar que ia próprio. E esta lixo, eu pintei-a. E esta aqui, olha, que eu também comprei. Espero que ela se vá a dar bem aqui, no inverno. Prontos aqui este pedaço. Como eu vos tinha dito que era o meu quintal e agora estou a organizar, a plantar a sinralba para não nascer tantas ervas. Olhem aqui os meus tomates. Que amadureceram demais. Eu não estar, não colhi, olha. Mas tenho que vir colher aqui alguns. Para a hora, para o almoço. Aqui é um bocado a hora do almoço. Aqui algumas ervas também para arrancar, olha. Olhem esta que eu decapitei com vocês no canteiro do riacho. e estes ganos estavam bem feinhos. Eu o ia deitar fora, mas depois resolvi aproveitar e olha. Esta erva aqui é uma praga. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? E... Este tem aqui muito trabalhinho para fazer e pouco tempo. Mais uma. Aqui é a bafar as plantas. O que eu fiz, pronto. O que eu replantei é um trabalho que eu tenho que fazer. Coloquei aqui este meu tronco que estava colocado ali na parede. Mas eu pintei e entretanto tirei dali. Porque ele estava com as pernas tortas. Colocou-se aqui. Mas tenho que tirar este daqui e plantar num baço. Mas o tronco continua muito bonito. E aqui continua as mudas. Este aqui tinha-vos mostrado. Não dava bem para ver a flor. Mas agora já tenho aqui várias flores. E aqui então, como quem viu o vídeo entre outro vídeo que eu já publiquei daqui. Que isto era tudo mudas. E olha. E elas estão aqui bem bonitas. A minha opinião está mesmo tudo, tudo bem bonito. A capitela de campo frio começa agora a florir. Tem vídeo aí no canal que depois de florir a gente poda tudo aos bocadinhos. Poda aqui, aqui e assim o tronco aqui mais comprido. Mete na terra, coloca na terra e pega tudo. Está tudo, 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 tudo aqui bem bonito. Na minha opinião. Mete estas pontinhas também. De colar de rubi. Olhem também dá um... Para além de pendente isto também dá uma bela forração. Olhem como isto corre. Olha, olha. Eram uns ganhinhos muito pequeninhos. E olhem já como está. Gente, olhem a cor desta capitela. Está um espetáculo. Também plantei aqui estas. Isto, maravilhosas. Estas as fredes livres. Está tudo bem bonito. Este está bem judiado. Estava bem judiado. Queimado. Mas agora está a recuperar. Olhem aqui as florzinhas. E agora quero-vos mostrar. Já vos tinha falado também desta haste floral que estava com o filhote. Que era este. Entretanto este cresceu. E olhem já. A quantidade deles que tem aqui. Espetáculo. Muito bonito. Aqui continuo. Olhem. Mas estas são bem, bem generosas. Estas mudas. Pode-se fazer um belo canteiro com elas. Que ele dá muito mesmo. Olhem para isto. Olhem. Olhem. Mais um. Do que eu cortei. No canteiro do riacho. Também já deu esta crescência nova. Aqui este. Olhem. Estão assim aqui. Estas mudas. Estas mudas. Bem. Queria-vos mostrar aqui os meus cravos. Estão a começar a dar. A abrir. Que foi uma seguidora. A dona Julieta. Que me ofereceu. Seguidora e amiga. Estou. Ainda. Gente linda. Vamos ficar por aqui. Se gostaram do vídeo. Compartilhem. Deixem o vosso like. E mais uma vez. Se não são inscritos. Se inscrevam. Gente. Queria deixar um aviso. Terça-feira. Temos vídeo de novo. aqui no canal.